É isso aí galera Vamos pegar o opalão aqui de novo O opalão 87 A gente vai partir agora para a lateral A traseira a gente já está com o remendo pronto Mas a gente precisa fazer Primeira a lateral Só depois a gente fazer o remendo da traseira Aqui a gente já mexeu Já removeu O pedaço todo pessoal Mas a gente vai Tirar a cópia agora do lado de lá Porque eu tirei a cópia de lá Para fazer o lado de lá Eu tirei a cópia do lado de cá Então a gente vai fazer do mesmo jeito Para que não fique diferente E é isso É chegar ao rei agora Vamos ter que fazer o remendo interno Também pessoal Vai dar mais um trabalhinho também Fazer um reforço aqui Por dentro Ele tem só uma casquinha Eu esperava poder fazer só o cortezinho aqui Mas vai ter Pelo que eu vi aqui A gente vai ter que Fazer a lateral Metade da lateral Aqui também Porque o lado de dentro Ali não tem como a gente fazer Sem remover esse pedaço aqui Se você curtiu esse vídeo Tem que fazer Zé Vem aqui embaixo Deixa o joinha no vídeo Se inscreva no canal Ativa o sininho de notificação Compartilha esse vídeo Não esquece de deixar seu like Para ajudar o canal E também galera Não pode esquecer do Mal na lata Aí gente É por isso Que quando eu estou filmando um Tem um barulhão atrás No fundo Enquanto um está fazendo uma coisa O outro está fazendo outra Não dá Para fazer Um vídeo em silêncio não E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas inteira, será, Zé? Acho que inteira não. Mas aqui, ele é bom fazer. Um golinho de massa. Um golinho? É. Ah, um golinho de 10 centavos. 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 Vamos lá. Ó, você vai fazer a parte de dentro lá da lateral, né? Certo. Mas você tá fazendo a parte de fora primeiro? Por que precisa? É pra mim saber a altura da parte de dentro aqui, ó. Eu vou, com a parte de fora, eu consigo saber o quanto que eu tenho que fabricar a peça de lá. Esse daqui ainda tinha referência. No outro, não. Ó, peixe. Vou mostrar, vem cá, que eu vou mostrar pra você por quê, ó. Aqui, ó. Aqui vem uma chapa assim e faz assim, ó. Tá? E aí depois vem essa de fora. Eu preciso saber a altura dessa daqui, ó. Tá? A de lá ainda eu tinha uns pedaços aqui que dava pra ter uma referência. Essa eu já não tenho nada, ó. Agora aqui eu corto essa mais em cima. Antes dessa que já tá aí, tem uma ainda, né? Tem, é. Antes dessa tem uma aqui dentro, ó. Ó, consegue mostrar aí, ó. É dessa aí que você precisa saber a altura. A altura aqui. Ah, entendi. Que aí eu vou colocando aqui. Eu sei se eu tenho que ir mais pra dentro, mais pra fora. Então, você vai fazer de fora pra dentro e depois vem soltando de dentro pra fora. Modelar a chapa assim. Sim. Modelar a chapa assim. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.